E pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta com a série de Plants vs Zombies 2 Estamos na nona fase do sexto mundo, beleza? Vamos continuar hoje Recomendo que você assista desde o início pra saber como eu cheguei até aqui Vou deixar um card aqui em cima E vamos lá, ó Eu já fiz as missões de hoje, certo? Juntei mais alguns cristais ali em cima Estamos aí ainda com 13 plantas pra plantar Muita planta, né? E ainda essas aqui que a gente não usou ainda, né? Não vou ativar o girassol agora, deixa ali E vamos lá Nono a fase agora Vamos ver o que nos espera, né? Ok Nunca tenha mais do que 15 plantas Tá bom, né? Essas regras aí costumam matar a gente um pouquinho Nunca tenha mais do que 15 plantas Vamos tentar, então Vamos lá Tenho que pegar umas plantas fortes, né? No caso eu preciso de dinheiro Tive que pegar aquela ali Deixa eu ver Dupla ervilha Pra defender Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Eu não posso pegar essa bomba, né? Se bem que eu posso pegar a bomba Não é de morrer, né? A planta, né? É só de não ter mais do que 15 Então não dá pra pegar assim Vou pegar essa aqui Pra usar no início Pra juntar dinheiro Que é importante Deixa eu ver O feijão E só mais um Vou pegar esse aqui Vamos nessa Vai ser meio complicado Mas enfim, vamos lá Posso plantar 15 Então 5 já vão ser os girassóis Então eu vou ter que ter 10 De ataque A minha ideia é fazer duas carreiras De dupla ervilhas Né? Duas carreiras de dupla ervilha E essa carreira de girassol aqui Essa é a minha ideia inicial Vamos tentar reproduzir ela aí Tem que juntar grana Vamos ver Começar a colocar as dupla ervilhas Eu vou esperar pra ver De onde vai vir o próximo zumbi Pra eu plantar Aqui em cima Aqui Pega grana O dali de baixo Tem Ele tem um especial nele Tem um adubo nele Interessante eu matar ele Pra eu pegar o dinheiro Pô, lá vem um carbonzão Brincadeira, hein Mas me dá esse adubo aqui Que vai ser importante Coloca aqui Dinheiro, dinheiro, dinheiro Você vem aqui E isso vem aqui Se bem que Não tenha mais que 15 plantas Será que é isso Porque eu vou ter que usar a bomba aqui Ah tá, beleza Quando a bomba se destrói Volta Uma mais lá em cima Pra eu usar Beleza Eu tinha esquecido disso Então realmente O objetivo vai ser aqui Pra mim Duas carreiras De Disparo e ervilha De dupla ervilha, né Tentar fazer duas carreiras Que é muito forte Duas carreiras Disso aqui É Violento Preciso de grana Colocar ali em cima Mais dinheiro Usa aqui E agora aqui Tá, eu não posso plantar mais nada A não ser que eu venha aqui Nesse girassol Tiro ele daqui Recupero uma graninha E boto mais ataque Acho que essa é uma ideia boa, né Vou fazer o seguinte Tiro esse aqui E explode isso aqui Pronto E disparo e ervilha ali Tiro mais um Pego a graninha Disparo e ervilha não É dupla ervilha Eu tô falando errado Mas enfim Coloco aqui Vamos ganhar, né Tão bem próximo Pronto Esse era o objetivo Inicial E a gente conseguiu Fazer GG Eita Segura Abaixa muito tiro Conseguimos Nossa, custa 25 Só isso aqui Vamos ver do que ele é capaz Vamos ver O preço me agrada Persego a M Desativa todas as máquinas Na sua área Rapaz Ué, é violento Desativa as máquinas Vamos usar Vou ter que usar isso aí Pra eu ver como é que funciona Nós não usamos nenhuma melhorada Então vamos voltar Passamos sem usar nenhuma melhorada Respeito o mito Vamos pra décima Décima fase Missão concluída No caso a missão era Abrir essa nova planta Vamos abrir a pinhata Aqui Dez ouros Duas sidras E Alguns pêssegos Beleza Eu vou usar esse pêssego Pra eu ver como é que ele funciona Ele deve ter um tempo de recarga Ou pode ser também No que eu coloco ele Ele é utilizado Depois ele some Pode ser Temos que ver Eita Pera aí Vamos aqui no almanac Dica que vocês me deram Já que tem um zumbi novo Vamos ver o que ele faz Pra eu saber Que é esse aqui Ele tem uma blindagem Muito boa Mas a velocidade É um pouquinho fraca Evoca zumbis Dançarinos Enquanto toca batida Ah não Ah não Pera aí Que eu tenho que ouvir isso aqui Vou ouvir Vou ouvir Vou pôr aqui Pera aí Geralmente eu não escuto Talvez vai dar um mau contato Aí no microfone Uns barulhinhos Mas enfim Quero ouvir essa batida Bom Pronto Aqui meu fone Tá com um problema É Ó Especial Empurra as plantas Para a esquerda Em vez de devorá-las Ah não é esse aqui não É esse aqui que eu tenho que ver Revoca zumbis Propulsados Dançarinos Beleza Vamos lá Quero ver essa dança aí Não Vou ter que ouvir Tá Dinheiro Eu vou usar aquela planta nova Onde é que ela fica? Lá em cima? Vai Cadê? Perdi Eu não abri a planta Eu tô ficando doido Ah tá aqui ó Caramba Tem que usar ela né O tamanho da máquina ali Tá Duple ervilha Vou usar esse aqui que tá melhorado Caso tenha algum probleminha Essa pro início Bomba E uma defesa Que vai ser Você Vamos nessa Meu fone tá com problema Se eu balançar muito a cabeça Ele pode funcionar Como eu disse Se tiver dando um mau contato aí Um barulhinho esquisito Microfone É por causa do fone Mas eu quero ouvir a batida Que é isso Tem que ouvir a batida Aqui não tem regra nenhuma Ou seja A gente não precisa Ter um limite De planta Nem Fazer muito sol Bom Vou esperar Vir o próximo Estão indo de boa Em cima Vou usar aqui Pra ganhar duas vezes Tá Eu vou usar esse carinha Vamos ver o que ele faz Ah, ele é usado na hora E ele desativa Faz parar de funcionar Por um tempo Deve ser, né Depois volta a funcionar É isso mesmo Interessante O que é isso aqui? Resumo de notificação Como assim? Olha o jogo notificando mesmo O jogo tá mandando notificação Mesmo A batida, a batida Aí sim, hein Mas toma essa aí Desativa Desativa essa batida Aí Bomba Eita Eita Olha os bichos vindo Mais grana A batida Cadê a batida? Solta aí Usa isso aqui Tá muito forte Na verdade é Se eu tirar o fone aqui Que eu tô falando menos Por causa do fone Me confunde Mas a batida É top Eu ouvi um pouquinho só Não deu pra ouvir muito Guardar o fone ali Mas Estamos indo bem Né Desativa as máquinas Ela desativou Até lá em cima Aí sim Vou usar o aqui Morreu E ali morreu também Foi bem de boa E a dancinha Maneirinha Essa dupla ervilha É violenta Não tem jeito Sai destruindo tudo Mesmo Não tá nem aí Beleza Daqui a pouco A gente vai Desbloquear o Enfinós Enfinós Conseguimos passar A gente usou Uma planta melhorada Que a gente nem usou A verdade é essa Brincadeira Mas tá bom Vamos lá Vamos voltar E vamos pra próxima Décima primeira Vamos ver do que se trata Deve ser uma fase Meio que especial Porque Tem um negócio ali Gosto de guardar Um pouco de sol Para os dias de chuva Ideia boa Ideia boa Isso pode resolver Um abacaxi Ou arrumar Um Pes M É M Pes É M Pra você Eu não sei como é que fala Pronuncie esse nome Enfim Planeie suas defesas E acabe Com os zumbis Tá São os mesmos zumbis Que a gente conhece Tá Eu já começo Com 2.750 Eu vou pôr Dupla ervilha Que eu vou encher Dupla ervilha E alguma defesa Também E a defesa Eu gosto que seja Essa aqui Eu vou usar isso Que desativa As máquinas É Mas o que Que eu posso usar Hein Você do chão A bomba Eu acho que não Porque eu não vou Produzir sol E eu quero Gastar o sol Logo no inicio Quero gastar Tudo ali na defesa Né Aqui Esse tipo de fase É meio complicado De montar O deck Porque basicamente Eu vou usar isso aí Então eu vou colocar Deixa eu ver Deixa eu ver Vou colocar Esse aqui Pode ser O feijãozinho E você Pode ser Deixa eu montar Uma defesa interessante Aqui Ver se eu consigo Bem Vai ser isso aqui Que vai ser o principal De defender Na minha opinião Que eu vou fazer Deixa eu ver Se dá pra fazer Duas carreiras De boa Pronto Tá Vou ter 500 Pra gastar Então eu faço isso Se bem que não Hein Tá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se vai funcionar A minha ideia Aqui Vamos tentar Assim Eu não vou ter Nenhum dinheiro Pra usar Esse carinha Se bem que eu nem posso Usar Tá vendo Acho que só dá pra usar Na hora da batalha Eu não vou ter dinheiro Pra usar ele Vamos testar assim Primeiro Ok Vamos ver se esse tipo De defesa vai funcionar Bom Vou ter que acelerar o tempo Porque eu não tenho Por que Segurar Se bem que eu vou segurar Um pouco Pera aí Pera aí Que ele ia começar Do violento ali Estamos indo Temos especial Pra usar Tentar usar Nas plantas Que estão Nos quadrados No X No triângulo Vamos com calma Aqui no meio Tá bem perigoso Vou fazer isso aqui Vou chegar ali Vai tomar o dano bruto Morreu aqui dali O dali Vai morrer rapidinho Perfeito Esse robô aí Com essa proteção Ele destrói a planta Ou ele só chega perto Só chega perto Beleza Achei que ele ia Atropelando a planta Mas não é isso não Tá vamos esperar Vamos com calma Vou usar Vou usar Isso aqui Perfeito Estamos conseguindo Temos mais um especial Só pra usar Tá indo bem de boa A verdade é essa Deixa eu acelerar aqui Fui matando Lá em cima Ali no meio Tá perigoso Se bem que tem Uma planta melhorada Ali ó A de defender Tá melhorada É Deu certo Limpou ali de boa Agora vem a última horda Vamos acelerar O tempo aqui então Pra ver Ó Faço aqui Agora que a proteção Ali acabou Pronto Especial acabou Agora o jeito É só acelerar Não tem muito o que fazer Só acelerar o tempo Mas eu acho que a gente vai conseguir Vamos conseguir passar de boa Me dá esse dinheiro aqui Olha só ali no meio Eu posso tirar a planta E eu ganho dinheiro Deixa eu ver Ah Eu ganhei metade do dinheiro Não sabia não Que nesse tipo de fase Dá pra fazer isso não Agora entendi Se eu tiver com um lugar só Tipo um lugar só sofrendo Eu posso tirar dos outros Que já tá no fim né E colocar lá Agora que eu tentei fazer isso Tá bom Consegui me passar pelo menos Sem dinheiros Três 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 Infinós Que é uma Uma nós Alienígena Sei lá Feijão a laser Perfeito Vamos pra plantação Sempre vou pra plantação Pra evitar os anúncios né Mas as vezes o jogo é obriga mesmo E não tem jeito E vamos lá Décima segunda fase Dá pra fazer ela aqui em vídeo ainda Vamos ver se a gente consegue Passar né Tá Tem Nenhum zumbi novo não Que a gente conhece né Bom Girassol Dupla ervilha Bomba Pra defender Esse aqui Que eu uso Você pra início E agora eu vou pegar você Pra desativar a máquina E pode ser você também Vamos nessa Não vi nenhum zumbi novo ali Então Tamino bem de boa Vamos esperar vir Pra ver o que vai acontecer Bota aqui então Bota a grana aqui Já vamos fazer a primeira linha de dinheiro Pronto Agora eu vou focar na dupla ervilha Tá dando certo Essas últimas fases A gente fez desse jeito E conseguimos Sem passar dificuldade né Claro que Quanto mais a gente vai passando Mais difícil ficando Deixa eu acelerar aqui Não tem que Não sei porque eu não acelerei Vou esperar explodir Pra eu pôr essa dupla ervilha Acelera de novo Vamos ver de onde vai vir o próximo Tá vindo no meio Coloco aqui Tá vindo calma agora Bota aqui em cima Acelera de novo Aqui embaixo Agora eu vou colocar aqui Que é o único lugar que falta Tá Temos um especial Que eu vou usar nesse Pra ativar os dois Ganhar muito dinheiro Coloca aqui Pode usar de novo O melhor aqui no início É a grana mesmo Tá Vou ter que desativar Aquele robô Desativa ele aí Zumbis dançarinos Olha Vão tomar um dano Violento A gente tá cheio Da grana Mas tamo conseguindo Opa planta Aí sim Planta é bom Planta é maneirão A dupla ervilha Realmente não tem jeito Funciona bem demais Bom Esse amigão aí Vai tomar uma bomba Pra ficar esperto Jogou o bichinho lá na frente Olha Brincadeira Tive que usar o especial ali Tá Já passamos da metade da fase Podemos desativar o robô ali E eu acho que agora É só realmente Ir usando os especiais E Botar uma carreira disso aqui Mas só pra Garantir mesmo Não vou acelerar o tempo Porque vai que vem um montão De uma vez só Esse jogo é meio traíra Cês tão ligado Me dá grana Me dá grana Vamos pôr uma bomba aqui Jogou lá na frente Vai morrer rapidinho Morreu E agora é só o de cima Ele desativa Isso aqui desativa o robôzão Olha Desativa ele também Olha só Realmente é um robô né É bom saber Bom saber disso aí Muito forte mesmo A plantinha ali E a baratinha Bom Aquele carinha ali Vai morrer rapidinho Tô esperando a bomba carregar Quase engasguei Esperando a bomba carregar Pô Confedendo Conseguimos Mais grana E eu acho que é GG né Passamos sem dificuldade Fala sério Eu sei que no final Dessa aqui Deve ter aquelas fases Difíceis demais Como teve no fundo No mundo passado né Mas por enquanto Essas aqui De início Desse mundo Estão bem de boa Não usei nenhuma melhorada O que é muito bom E acredito que seja isso aí A próxima fase Vai ser a décima terceira E a gente vai fazer No próximo vídeo Beleza Amanhã 11 da manhã Vamos ter mais um vídeo aí De plantas versus zombies 2 Beleza Décima terceira Que é praticamente a metade né Praticamente a metade Que são 25 Nesse mundo aqui E é isso Bom Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí